DJ Gui, manda pra, manda pra, manda pra, DJ Tazinho tá tocando Manda pra, tá tocando, manda pra, tá tocando, manda pra, tá tocando, tá tocando, tá tocando Eu não tô nem aí Quem não vale nada dá um gritinho Quem não vale nada dá um gritinho Manda pra, tá tocando, tá tocando, tá tocando Aquecimento das meninas Senta e machuca Senta mal venta mal venta mal vanda Quero pra você sentar Descer, descer, descer Rapaziada tá muito devagar Vamos dar cintão Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Coito, pute! Coito, putetał pa' sentar Pode, só, desceu Feche, feche, feche dá DJ Gui... Manda pra, manda pra é DJ Dazinho tá tocando Eu não tô nem aí Quem não vale nada dá um gritinho Quero, 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 quero ver você ser da Descer, descer, descer da Descer, descer, descer da Senta mal, 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 senta mal Descer, 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 descer Rapaziada tá muito devagar, vamos mandar sentar Cuidado pra sentar coitado, coito, coito pra sentar Um, dois, dois praogue e centá Um, dois, dois, dois praogue e centá Flogue,jonue,jonue,jonue Flogue,jonue,Jogue,jonue Feche, 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 ca Feche, 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 range